E tem mudanças na centralização de trânsito. As vagas de acionamento para idosos já estão recebendo novas marcações. A gente vai acompanhar agora na reportagem que novas marcações são essas. Atualmente é este o desenho para indicar vaga exclusiva para idosos. Mas uma determinação do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, exige a mudança para que o símbolo usado passe a ser esse. A determinação já está valendo. Começou neste ano. E todas as cidades brasileiras têm um prazo de cinco anos para se readequarem às novas exigências. A sinalização horizontal nós já estamos fazendo adequações. Então as novas implantações desde a metade deste ano, ou mesmo as revitalizações das vagas já existentes, nós já estamos adotando esse novo padrão especificado nessa nova resolução. A sinalização vertical vai ser mais gradativa, essa troca, porque ela depende de nós adquirirmos essas novas placas, com esse novo padrão, e aí fazendo a substituição gradativa dessa sinalização vertical. A justificativa do CONTRAN é que pessoas acima dos 60 anos não podem ser vistas pela sociedade como debilitadas, já que a maioria hoje segue com muita disposição em saúde. O idoso já está mais ativo, então vamos tirar aquelas placas do idoso tudo capenga lá, vamos colocar a placa de idoso saudável, der para frente, com vontade de dançar, de andar, de trabalhar, né? Eu tenho 65 e está tudo bem ainda, mas tem mais, eu tenho aqui colegas aqui na felicidade do idoso, que tem 80, 85, 92, 93. As mudanças serão apenas nas sinalizações, as credenciais em veículos não serão alteradas. Já nos adequamos a esse novo, essa nova legislação, né? Esse novo procedimento de sinalização e não tem nenhuma interferência, é mesmo só a marcação e nós já estamos fazendo, quando há alguma revitalização nova ou alguma nova vaga especial, nós já fazemos com a nova orientação do CONTRAN. E vale o pedido para que haja o respeito entre todos nas vagas exclusivas, como esta, por exemplo. Se existe uma vaga destinada para essa pessoa, é para ela utilizar e não as demais. Ela tem esse direito em legislação e se a pessoa tem esse direito, é porque ela tem uma mobilidade reduzida. As pessoas não dão vaga no ônibus, não dão vaga em locais públicos, né? Que o pessoal está em pé, os idosos estão em pé, os jovens de hoje não respeitam os idosos. É incrível. É verdade, minha amiga, tem toda a razão. Gostei muito da forma com que você colocou, foi entrevistada aí, falou bem a real despachada sobre a situação. Nada de colocar o idoso lá como capenga. O que é isso? Tanto idoso aí, passou dos 60 anos com força, com gás, né? Não pode se representar dessa forma. Então, viu lá um bonequinho com os 60 a mais, saiba que estamos falando da vaga de idoso. Tá bom? Atualizando aí, é bom atualizar tudo. Valeu!